Seu amor se levou Eu sou vencido de meus pecados A Assembleia de Deus do Bairro Flora Rica está realizando a 10ª edição do Rali Missionário. O pastor Antônio Carlos fala deste lindo ato e do intuito deste rali, que inicia em Balsas e segue para o município de Baixa Grande do Ribeiro, no estado do Piauí. Nós queremos expressar a nossa gratidão, Juliana, porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade de levar a mensagem da salvação resgatando o verdadeiro sentido da Páscoa. Porque você sabe que a gente tem uma cultura muito diversa e às vezes o sentido real da Páscoa se perde, né? Por questões comerciais e culturais e tudo mais. Então, a igreja, ela tem essa missão de levar a mensagem do Cristo crucificado, né? E do Cristo ressuscitado aos povos. E nada melhor do que nós sairmos da nossa caixa, né? A igreja sair da sua caixa e ir ao encontro das pessoas levando a mensagem desse Cristo maravilhoso que nos salva, que nos cura, que nos conforta, né? Que nos ajuda a viver vitoriosamente aqui nessa terra. Então, essa é a mensagem que esse povo, né? Que nós estamos levando aos sertões, aos lugarejos, por onde passar. No evento, cerca de 180 a 200 pessoas estão envolvidas neste ato de fé. Nós estamos muito felizes por já completar a décima edição do nosso Rally Missionário da Assembleia de Deus, Campo da Flora Rica. E estamos aqui nos últimos preparativos, como vocês estão vendo aqui. Aqui dentro está o povo terminando de fazer os últimos preparativos para a gente logo, logo partir em direção ao estado do Piauí. O pastor-presidente da ADEB, Flávio Carvalho, fala da importância para os cristãos e também para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Essa é uma ideia brilhante. Todos os anos, nesse período da Semana Santa, a Iadefra, ela programa esse Rally que tem como objetivo alcançar as pessoas nos lugares mais difíceis. Então, eles vão com donativos, eles vão com uma palavra de consolo, eles vão com a palavra de Deus, mudando a história desse povo. Então, é um trabalho muito bonito, com a participação de todos os irmãos. Você pode ver crianças, jovens, adolescentes, adultos e até idosos participando com muita garra, com muita disposição. É lindo ver o povo de Deus nesse ardor fazer a obra de Deus. Elias Marcolino esteve à frente da organização do Rally por nove anos e faz questão de comparecer e participar deste dia tão especial. O Rally Missionário é um projeto que nasceu no coração de Deus, um projeto que nasceu no meio dos jovens e hoje tem tornado uma dimensão muito grande onde o objetivo principal é a evangelização, é levar o reino de Deus para as pessoas, é entregar uma cesta básica, é levar uma mensagem de esperança para as pessoas que estão sem esperança. Crianças, jovens, adolescentes e adultos compõem este momento saudável que tem por objetivo pregar o evangelho e falar da salvação de Cristo. O Rally Missionário, ele é um projeto que nós estamos realizando a décima edição dele. Eu já participei das três últimas, essa é a terceira que eu estou participando. E tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Nós alcançamos almas para Cristo, entregamos cestas básicas, entregamos bíblias, nós entregamos materiais de limpeza, tudo para as pessoas que nós encontramos pelo caminho nos povoados, nas casas que nós passamos. E tudo isso não é para a nossa própria mostra, não é para nos mostrar, e sim para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. O Rally Missionário já é tradição da nossa igreja, já. Muitas almas para Cristo, Jesus, e é muito gratificante esses imprevistos acontecem, né? Mas, graças a Deus, estamos aí firmes para mais um Rally Missionário. Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre estás E tudo podes realizar Eu sei que comigo sempre está